Rai da passageira, caminhando na igreja, se a ver é brincadeira Tua poder chamada, que não dá pra ganhar Sei que eu vou ter a vida que me pegue Cabeça do meu coração, dançando o pé com o corpo E sem saber que eu não quero nem o que fazer Eu não me conto com a bola, eu só não me nascer Fazer coisa em você, amor, eu só não me nascer E uma coisa que me encerra, a ponta baixa sempre aberta a dor O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar Primeira coisa que me encerra, a ponta baixa sempre aberta a dor O meu olhar vai dar uma festa, na hora que você chegar Você vai ver que tá lindo, você leve isso Eita, massa